Fala minha rapaziada do canal Bem Arrocha, como é que vocês estão? Estão de boa? Nunca mais trouxe vídeo aqui pra vocês, mas agora estou de volta e prometo postar vídeos aqui constantemente Então pra você não perder nada sobre o Arrocha e a Arrochadeira é só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações Afinal, esse mundo do Arrocha e da Arrochadeira é o melhor Mas enfim, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Naldinho usou suas redes sociais Mas precisamente aqui no Youtube fez uma live onde ele fez um grande desabafo Nesse desabafo ele falou sobre sua separação com Naldinho e Léo Rios E também falou sobre a separação de Naldinho e Leone e sobre a sua saída da banda Bonde do Forró Onde nesse desabafo ele falou que fazia sucesso, mas não tinha dinheiro Nesse desabafo também ele completou falando que tinha muitos amigos na hora da fama E depois da fama os amigos dele sumiram tudo Então eu vou te mostrar esse vídeo que ele deixou lá para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o assunto Vamos ver Mas eu tenho certeza que as pessoas que me seguem, pessoas que sabem da minha índole Nunca me viam em polêmica Pessoas que sabem do meu caráter Nunca me viam postar em direto para ninguém Nunca viam postar em direto para ex-parceiros meus Vocês nunca viram falar mal de ex-parceiros meus nas minhas redes sociais Porque não é de mim O meu pai me ensinou que Primeiramente o ser humano para conseguir algo na vida tem que ter caráter, entendeu? Eu herdei isso do meu pai Então algumas pessoas me criticam Porque acabou o projeto dos clones, fala que foi culpa minha Naldinho Léo Rios foi culpa minha Eu não estou aqui para apontar dedo que foi culpa de João, de Zé e João e Maria Não, infelizmente é assim É como se fosse um casamento Quantos daqui agora que estão assistindo a minha live aqui Quantos já não se apaixonaram aí, amaram de verdade Acho que era o amor da sua vida O amor da eterno e acabou E assim foi Quando a gente começa um projeto A gente começa do zero Como foi o projeto Os clones O projeto dos clones foi Foi um negócio muito difícil na minha vida Na própria vida do Zé mesmo O Zé tem a família dele Tinha um pai dele que trabalhava Então já era ter uma família estruturada na Bahia E eu tive que deixar São Paulo Para ir morar na Bahia Longe da minha família Eu fiquei dois anos morando sozinho aí De um projeto Onde eu tinha vindo do bonde e do forró Que eu era um cantor do bonde e do forró Mas quando eu saí não tinha dinheiro nenhum Eu tinha fama Gravei Faustão Gravei Hebe Gravei Eliana Gravei Raul Gil 500 vezes Tem até minha história no Raul Gil Tem meu pai, minha mãe Minha esposa, minha filha Também no Raul Gil Meu filho Né Então eu gravei esses programas de televisão Tudo aí Então eu tinha fama Eu chegava no lugar das pessoas Pô, chegou Naldinho Se é o cara, se é isso Mas quando eu saí do bonde e do forró Que foram sete anos lá Eu saí com a mão na frente E outra atrás Entendeu? E eu não tinha dinheiro Não vou mentir Eu não tinha dinheiro Mas eu tinha um Uma fé muito grande De todos os projetos que eu monto Todos os projetos que eu monto Eu entro com a fé Acreditando em você E eu sempre acreditei em mim Né? E claro que eu montei o projeto com os clones Porque eu acreditava no Zezé E acreditava no Amado Basílio E foram quatro anos Foi eu acho que uma das bandas Que grupo que fizeram mais sucesso na Bahia Né? Foi o Os clones Chegou a hora que acabou Acabou Vaidade Né? Essa vaidade veio de mim Veio do Zezé Veio do Amado Veio do empresário Veio do grupo A gente não sabe Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Guarda essa palavra aqui Quando você tá na lama Começando Ninguém te dá moral Ninguém te ajuda Todo mundo tira você como um pobre coitado Um doidinho Mas quando você começa a fazer sucesso Seu telefone não para Você acorda de manhã Tem 500 mensagens Chamando você de meu ídolo Você é o cara Você é o melhor Ah, você tem que fazer uma participação comigo Né? Você tem que cantar no meu CD Claro que eu não tô aqui pra dar o nome aos bois Né? Então tinha Várias pessoas Eu era rodeado de pessoas Que eu falava assim Porra, é meu amigo É meu amigo Né? Mas hoje eu tenho poucos amigos E são amigos verdadeiros Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Naldinho fazendo um grande desabafo Um grande desabafo meu Principalmente essas palavras finais Dele aí Que ele falou E falou tudo certinho Cara, eu concordo plenamente Com as palavras dele Quando você tá no auge Todo mundo tá com você Todo mundo é seu fã Todo mundo é seu ídolo Quando você vai caindo um pouco Geral vai sumindo E assim, rapaziada Isso não é de hoje não Isso já vem de muito tempos atrás E outra coisa que ele falou também Quando você tá na lama ali Tentando subir Tentando subir Se for possível Ver outro maior E querem pisar Pra você não fazer sucesso Aí quando você chega lá Só vê todo mundo abraçando Falando que te acompanhava Desde muito tempo E assim, Naldinho Você tá super certo E que Deus abençoe Grandemente sua carreira E assim O bom está por vir pra você Bom, gente Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E compartilhar esse vídeo Aí pros seus amigos Tamo junto E eu te espero no próximo Bem na rocha Tchau 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 Tchau